Miriana diz, o número dos incrédulos está cada vez pior, sinto profunda pena. A vidente Miriana Dragicevic Sordo concedeu uma entrevista junto com o padre Janko Bubalo e ela diz, abre aspas, nunca houve uma era como esta. Nunca antes Deus foi menos respeitado e desonrado do que agora. Nunca antes tão poucos oraram. Tudo parece ser mais importante do que Deus. É por isso que choro tanto. É por isso que sinto uma profunda pena deles e do mundo. Eles não têm ideia do que os espera. Se eles pudessem dar uma espiada nesses segredos, se eles pudessem ver, eles se converteriam com o tempo. Fecha aspas. Os videntes de Medjugorje, embora hoje se recusem a responder certas perguntas que estejam relacionadas aos segredos, eles eram mais explícitos nessa questão logo no início das aparições, na década de 80. A maioria dos detalhes pode ser encontrada nessa entrevista junto com o padre franciscano, Janko Bubalo. Logo no início dos anos 80, o padre Janko Bubalo, ele era confessor da vidente visca e enquanto o padre, o padre Janko Bubalo, fez uma grande parte, uma maior parte da entrevista, na sequência de dois pontos que são dignos. Primeiro, o padre Janko Bubalo, ele era presente e viu as reações espontâneas dos videntes durante as aparições ao receber a série de segredos. Mais tarde, a vidente visca, ela corrige o seu confessor, que é o padre Janko Bubalo. Aí a vidente diz, abre aspas, No ano passado, 1982, Nossa Senhora revelou a Ivanka Iákov aquele horrível nono segredo. Esse foi o primeiro dia da novena, em homenagem à Imaculada Conceição. E bem no dia da festa, no dia 8 de dezembro deste ano, de 82, ela revelou para vocês aquele triste e oitavo segredo. E neste ano de 83, novamente no dia da própria festa, ela revelou também à vidente Maria o nono segredo, diz a vidente visca. Fecha aspas. Então, o padre Janko Bubalo diz, abre aspas, É interessante que, tanto no ano passado, como neste ano, notei como você estava triste e estranha nas duas ocasiões com a revelação dos segredos. Fecha aspas. Ou seja, o padre Janko Bubalo, ele viu no rosto dos videntes, principalmente da vidente visca, né, que a vidente visca, né, que a vidente visca tinha o padre Janko Bubalo como seu confessor e diretor espiritual, dor e lágrimas no rosto dos videntes, né, lá de Mediogora. Então, o padre Janko Bubalo diz, abre aspas, No dia 29 de novembro de 82, durante uma reunião, eu notei dois estados mentais diferentes em vocês, videntes. Você estava sorrindo com os olhos, brilhantes, como sempre, mesmo que eu estivesse gravemente doente na época. Pra todos que não sabem, a vidente visca, ela sofre muito, meus irmãos, com problemas de dores, né, dores na coluna, tudo que seja relacionado aos ossos. A vidente Maria também tinha olhos que brilhavam, diz o padre Janko. Mas nos rostos de Ivanka e o Iakov, parecia que eles estavam passando por algo doloroso. Notei uma espécie de espasmos em Ivanka, como se ela fosse chorar, diz o padre Janko Bubalo, fecha aspas. Então, a vidente visca responde o padre, abre aspas, Naquela época, a virgem deu a eles o nono segredo e não o deu a Maria e a mim, fecha aspas. Então o padre pergunta, bem, eu já ouvi isso, então perguntei a Ivanka se Nossa Senhora a deixava vislumbrar um pouco do segredo. E quase chorando, ela disse, eu teria morrido se ela tivesse me mostrado, fecha aspas. Então o padre Janko Bubalo responde, Eu experimentei algo no dia da Imaculada Conceição. Estive convosco desde então, no vosso encontro com a virgem. Mais uma vez aconteceu algo interessante, diz o padre. É nessa ocasião que você normalmente fica feliz durante as reuniões, ou seja, durante as aparições. Você parecia de alguma forma séria, fecha aspas, a vidente diz, abre aspas, a vidente visca, abre aspas. Talvez, naquela época também recebi o oitavo segredo. As impressões do padre Janko Bubalo foi confirmado por um grupo de peregrinos que estavam presentes quando a vidente Maria Pavovlitch recebeu seu penúltimo segredo, ou seja, o nono. A vidente Maria recebeu o nono segredo diante de nossos olhos na capela das aparições. Ela chorou gravemente, disse um dos peregrinos à jornalista da BBC, Mary Krieg. Durante a guerra na Bósnia-Exergovina, há um meio e terrível genocídio. Os crimes de guerra, o primo da vidente visca, o Carlo, lembrou-se das reações da vidente Maria e da visca ao receber os seguintes segredos. Então a vidente visca diz, vica, aliás, o padre Janko Bubalo pergunta, abre aspas, Vizca, lembra como você chorou quando recebeu seu sétimo, oitavo e nono segredos e até mesmo a Maria? Se dissermos que a virgem não mencionou esta guerra nos segredos, então o que esperamos? Você acabou de responder a sua pergunta, respondeu Vizca ao padre Janko. O décimo segredo é o maior, ela disse à repórter Mary Krieg. Também relata em um evento ocorrido em meados do ano de 1980, enquanto uma equipe de cientistas franceses e italianos examinava os videntes e suas aparições. Durante a aparição, ela percebeu como o vidente Jakov Collo parou repetidamente de respirar por 10 segundos. O vidente Jakov, ele recebeu todos os 10 segredos. Mais tarde, o Jakov explicou que a Virgem Maria havia mostrado a ele os resultados visíveis de um dos segredos. Passaram-se, então, 16 anos depois do vidente Jakov receber seu décimo e último segredo, no dia 12 de setembro do ano de 1998. Lembrando, meus irmãos, que o vidente Jakov, ele recebeu o décimo segredo dele nos Estados Unidos. Um acontecimento que também significou o fim de suas aparições diárias. No mesmo dia, ele relatou como a Virgem Maria olhou para ele enquanto lhe mostrava o segredo. Enquanto ele me confiava o décimo segredo, ela estava muito triste, diz a vidente. Então, a vidente Miriana, que foi escolhida pela Virgem Maria desde o ano de 1982 para revelar os segredos ao mundo. Um dia, a Miriana também lançou algumas entrevistas bastante declarativas e informativas sobre os segredos. Então, a vidente diz, abre aspas, o oitavo segredo é pior que os outros setes. A vidente responde, rezei há muito tempo, por muito tempo, para que pudesse ser menos sério. Todos os dias, quando a Madonna, ou seja, Nossa Senhora, era atormentada por mim, pedindo que fosse mitigada este segredo. Em seguida, disse que todos deveriam rezar para serem reduzidos. Fecha aspas, disse a vidente Miriana ao padre Tomislav Vlasic, em 10 de janeiro de 83. 16 dias depois de receber esse décimo segredo, a vidente Miriana encerrou suas aparições diárias. Então, em Sarajevo, muitas pessoas se juntaram a mim nesta oração, diz a vidente. Mais tarde, Nossa Senhora me disse que, através da oração e do jejum daquele povo cheio de fé, conseguiu que o segredo, o oitavo segredo, fosse atenuado, ou seja, diminuído um pouco a proporção dele. Mas, então, ela me explicou que o nono e o décimo ainda é pior. O décimo segredo é o mais sério e não pode ser reduzido em nenhuma hipótese. Não posso dizer nada, porque mesmo em uma palavra, eu revelaria o segredo antes da hora de fazê-lo. Diz a vidente Miriana, fecha aspas. Então, a vidente diz que a oração pode diminuir, a oração e o jejum podem diminuir os segredos, mas não significa que eles não irão acontecer, porque é da vontade de Deus. A vidente Miriana, ela disse que o seu décimo segredo não pode ser reduzido, ou seja, então a vidente aqui está dizendo que os segredos de cada vidente tem alguma diferenciação entre os segredos aí, tá gente? O primeiro, por meio da oração e do jejum podem ser atenuados os segredos, mas através de mais pessoas que começam uma jornada de conversão também podem ser atenuados, diz a vidente Miriana. Ou até mesmo removidas esses processos, né, dessas tragédias naturais que acontecem no mundo, né, terremotos, furacões, tsunamis, né, vulcões, essas coisas. As leis naturais da natureza. Tudo depende da conversão individual de cada pessoa. Eu só peço uma coisa, a conversão. Sem dor, sem sofrimento é demais para mim, apenas para salvá-lo. Eu apenas imploro que vocês se convertam, dizem, diz Nossa Senhora, no dia 25 de abril de 1983. Rezarei a meu filho Jesus que não castigue o mundo, mas peço-lhe, converta-se, disse Nossa Senhora. Bom, a oração, meus irmãos, o jejum, penitência, eles estão no centro da vida cristã, né. Você faz penitência, você reza o texto todos os dias, você faz reparação dos seus pecados, né, você faz jejum às sextas-feiras, a pão e água, você fica o dia todo sem comer nada, né. Se você não faz isso, então se sacrifique, meus irmãos. A vidente diz, você não pode imaginar o que vai acontecer, nem o que Deus Pai enviará ao mundo. Para isso, repito, converta, desista de tudo, faça penitência. Aqui está tudo o que eu quero dizer a você, converta. Agradeça a todos meus filhos, diz Nossa Senhora, que oraram e jejuaram. Apresento tudo ao meu divino filho para obter que mitigue sua justiça contra a humanidade pecadora. Então, Nossa Senhora também diz, né, essa famosa frase, tarde demais serão muitos, serão para muitos quando os segredos começarem. Ou seja, quando começar os segredos, será tarde demais para a conversão daquelas pessoas, né. Então, a vidente Ivanka Ivankovic, ela é uma das mais reservadas, né, ela é mais tímida, assim, ela é mais reservada, mais na dela, entre todos os videntes. Ela conhece bem os acontecimentos, os futuros e o futuro do mundo com detalhe. Ela escreveu três cadernos que deverão tornar-se públicos quando a Madonna decidiu, ou seja, Nossa Senhora. Alguns anos depois, mais uma vez, a Virgem Maria falou dos segredos, estabelecendo uma espécie de ultimato, ou seja, a última voz de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz, será tarde demais para se converter quando os segredos começarem, ou seja, forem revelados. A conversão existe toda uma vida, e por isso a Virgem Maria pede a todos que aproveitem bem este tempo de graça, né. Em muitas ocasiões, ela definiu como esse tempo de graça, um tempo de muita graça, é a hora da conversão. Pois, aqui estão os segredos, meus filhos, diz Nossa Senhora. Não sabemos o que é, mas quando chegar a hora de saber, será tarde demais. Volte para a oração, nada é mais importante do que isso. Gostaria que o Senhor me permitisse esclarecer os segredos, pelo menos em parte, mas já existem muitas graças que Ele lhe oferece. Pense no que você oferece a Ele. Quando foi a última vez que você renunciou algo pelo Senhor? Eu não quero mais repreendê-los. Em vez disso, gostaria de convidá-lo mais uma vez a oração, ao jejum e à penitência. Essa foi uma mensagem de Nossa Senhora, do dia 28 de janeiro de 87. Nunca houve uma era como esta. Nunca antes Deus foi menos respeitado e desonrado do que agora. Nunca antes tão poucos oraram. Tudo parece ser mais importante do que Deus. É por isso que choro tanto, disse a vidente Miriana, entre aspas, em uma entrevista concedida no ano de 1985. A vidente também enfata. O número de incrédulas está cada vez ficando pior e está crescendo cada vez mais. Esse é o compromisso por uma vida melhor para essas pessoas. Estão longe de Deus. Não coloca Deus no centro de suas vidas. A vidente diz que sente uma profunda pena deles e do mundo. Eles não têm ideias do que os espera. Se eles pudessem pelo menos dar uma olhada nesses segredos. Se eles pudessem ver, se eles pudessem sentir esses segredos. Se converteriam a tempo. Mesmo assim, Nossa Senhora nos deu esses dez segredos de Deus. Eles ainda podem se converter. Certamente Deus sempre perdoa aqueles que se convertem sinceramente. Continua a vidente Miriana. Nossa Senhora disse que todas as pessoas devem se preparar espiritualmente. Estar prontas e não entrar em pânico. Reconciliar suas almas com Deus. Elas deveriam estar prontas para o pior. Como se fossem morrer amanhã. Elas devem aceitar a Deus agora para que não tenham medo. Eles devem aceitar a Deus e tudo mais. Ninguém concorda em morrer facilmente. Mas eles podem estar em paz em suas almas se forem se acreditarem em Deus. Se eles se engajarem mais em Deus, eles sempre aceitarão. A vidente Miriana diz ao padre Tomislav Vlasic em 10 de janeiro de 83. Então a vidente diz, isso significa conversão e abandono total a Deus. Sim, confirmou a vidente Miriana. Embora os últimos segredos sejam bem dramáticos, a Virgem Maria também profetizou que o mundo novo e melhor nascerá após os segredos acontecerem. Anunciado pela Virgem Maria com o triunfo do seu Imaculado Coração, essa nova forma de vida na Terra irá coroar suas aparições no que ela previu que seria uma era de paz. E também, meus irmãos, irá confirmar que as aparições de Medjugorje são autênticas. Então fica aí esse vídeo muito interessante. Eu trouxe essa mensagem com bastante detalhes sobre essa questão dos segredos. A vidente Miriana foi bem clara, a vidente Visca também. O vidente Yákov recebeu o seu último e décimo segredo nos Estados Unidos no dia de Natal, no ano de 1998. Não tem tanto tempo assim não, mais ou menos uns... Alguns anos atrás, né? Então o vidente Yákov recebeu esse último segredo. Então dá a entender que os videntes, eles têm os segredos diferentes. O segredo dos videntes, o segredo da vidente Miriana não é o mesmo segredo do vidente Yákov. Os segredos do vidente Yákov não são os mesmos segredos da vidente Visca e assim sucessivamente. Então vamos rezar, meus irmãos, tá certo? Se você achou bem interessante esse vídeo com essas informações, compartilhe, curta e comente o que foi que você achou dessas revelações. Eu achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo aqui para todos, no canal aqui, essas informações. Compartilhe para que muitos irmãos nossos possam saber dessas informações. Porque muita gente, meus irmãos, será pega de surpresa e como Nossa Senhora diz aos videntes, né? Será tarde demais para a conversão de muitos. Então faça esse ato de caridade compartilhando este vídeo e informando os nossos irmãos e irmãs que estão afastados de Deus. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz. Abençoe sua casa, abençoe sua família, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá! Se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.